Vamos dar uma olhadinha aqui no sonho dela? Bora! Ela mandou pelo zap Pastor, esses dias sonhei com um eclipse de três luas Ela existava metade preta e outra branca Mais a preta do que branca Uma do lado, outra do outro andando em alta velocidade Elas passaram muito perto do meu rosto Quase raspando Elas se fundiram e virou dois balões pretos E eu comecei a brincar com eles Três luas Lua é sorte Mulher, pessoa também Do sexo feminino Lua é sorte Lua cheia, boa sorte Lua nova, sorte nascente Eclipse lunar é morte Risco de morte ou falta de sorte Então depende Você estava onde Você era, estava na sua casa É É Então assim Essa Essa lua No eclipse Depois vira um balão preto É risco de morte E é de três pessoas Pode ser da família Pode ser pessoas importantes Você não viu aí a morte da rainha Muita gente sonhou com a morte da rainha Porque essas pessoas elas têm um tipo assim Um principado espiritual É a mesma coisa que Esta semana Muita gente está sonhando com Um dominador aqui do Brasil Muita gente sonhando Muita gente sonhando Ele veio aqui em casa Muita gente ligou para mim Isso é porque o cara é com ponta de raça Aí A coisa mais é Sonhar com o eclipse lunar Não é bom Nunca foi bom sonhar com o eclipse lunar Ou sim Ou sim É Por que? Porque o eclipse lunar Representa falta de sorte Ou sim Ou sim Ou sim Ou sim É Ou risco de morte Esse seu sonho É muito ruim Porque as luas Estavam meia luas Metade preta Metade branca E a metade preta Vencendo a metade branca E de repente Essas luas Se tornavam balões Balões pretos E você ficava brincando com eles Essa realidade Pode ser A realidade Ela viu pela janela Os detalhes são muito importantes Se você vê pela porta É uma coisa Se você vê pela janela É outra Se você vê dentro de casa É outra Se você vê fora de casa É outra Então são inúmeras coisas Mas Basicamente é isso Eclipse lunar Nos sonhos É risco de morte Ou falta de sorte A lua Representa Pessoa Mulher Mãe Gente dominadora O sol Representa homem Pai O gente dominador Macho As estrelas Representam familiares Pessoas O eclipse lunar Ele pode ser Aquela chamada Lua de sangue Que eu não gosto desse nome E significa Exatamente ao contrário Da sorte Lua cheia Sorte Lua nova Sorte emergente A lua minguante Ela não quer dizer Propriamente dito Falta de sorte A lua minguante Ela está No processo Porque na lua minguante As informações São guardadas Na lua minguante As informações São guardadas Então geralmente É algo que Está sendo feito Um log off Na lua minguante Não é que a lua minguante Seja ruim A lua nova é boa Não Nada que Deus fez É ruim São períodos de energia O eclipse Ele pode ser Final de alguma coisa E começo de outra Mas esse sonho Não é bom Esse sonho Significa Morte Por causa que A lua virou Balões pretos E no mundo espiritual Preto Está ligado a luto A ausência de luz Então E balões também Balões, bola Bola É Então Você pode até Dar sua opinião Sobre o sonho Então vamos lá Ela sonhou com Três luas Entrando em processo De eclipse E essas três luas A parte preta Ia vencendo A parte branca Doença Falta de sorte Ou doença E elas viravam Balões pretos E ela ficava brincando Luto Morte Então o sonho Não é bom Repreenda o sonho Está repreendido Toda falta de sorte Todo espírito de morte Em nome de Jesus Pronto É isso aí Está repreendido Isso pode ser com você Isso pode ser com alguém da família Ou alguém que está em eminência Toda lua minguante Pode ser armazenamento de dados Sim A lua minguante É um armazenamento de dados Ela suga para dentro A terra suga Suga as informações para dentro É como você quando desliga o computador E diz Please log off Ou seja Está chupando para dentro As informações A morte é um log off Quando morremos A terra absorve todas as informações Que somos e temos Fica tudo na terra Isso é bíblico Um dia os mortos se levantarão Então Queira ou não Esse log off está na terra E o mar dará os seus mortos E a terra dará os seus mortos Né? É Então É Essas três luas aí Minguante Pode ser pessoas importantes Como a morte da 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 rainha, né? É A morte de alguém Que pode ainda acontecer Né? Que Deus livre Então o sonho não é bom Peça a Deus que livre Tá? Peça a Deus que livre Pode ser ligado à família Então Tem que ver Aí Eu vejo outros sonhos Né? Porque às vezes um sonho Explica outro Tá bom? Então sonhar com lua Minguante nunca é bom É muito Com lua É Com É É Com eclipse lunar Nunca é bom Tá? Veja aí no nosso canal Sonhar com eclipse lunar Joyos de Assis Tá bom? Tá bom?